Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje pessoal o vídeo é mostrando o desempenho do Volkswagen Nivus Highline ano 2023 com 8.800 km, tá galera? Daqui a pouquinho ele vai bater aí 8.900 km e eu vou falar um pouco mais sobre os barulhos que ele está fazendo, do desempenho que ele está tendo, tá? Os pontos positivos e pontos negativos pra você que está pensando em comprar esse carro aqui, beleza? Então bora pro vídeo, antes disso se você está pensando em comprar algum carro agora ou futuramente Eu vou deixar aqui os nossos parceiros olho no carro com o cupom Bonani10, você tem 10% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar Saber se teve passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom Bonani10, 10% de desconto Galera, vamos lá então, o intuito desse vídeo agora é mostrar pra vocês os pontos positivos e negativos desse carro com 8.900 km Pra você que está pensando em comprar, adquirir e saber mais sobre ele, tá? O que acontece galera, desde quando a gente tirou 0km esse carro aqui que foi lá em outubro, a gente tirou ele 0km Eu venho aqui fazendo vários vídeos mostrando o desempenho desse carro, os pontos positivos e negativos E eu já fiz algum vídeo mostrando ele com 4.500 km e eu falei que eu ia fazer o próximo mais ou menos na faixa de 8.000 km Agora ele está com 8.900 km e eu vou deixar bem claro aqui o que eu estou achando desse carro aqui no dia a dia, na estrada, o desempenho dele, tá? Esse carro é super gostoso pra dirigir, muito legal, eu adoro esse carro aqui, a gente dirige pra caramba o dia inteiro Já vai fazer aí 6 meses que a gente está com o carro, então assim, no dia a dia, andando na estrada de terra, já andamos aí algumas vezes, andando no asfalto O carro tem muito mais ponto positivo do que negativo, mas eu tenho aí alguns pontos negativos que eu acho que deixa a desejar um pouco Que eu quero deixar claro pra vocês Ele, primeiramente, galera, o motor dele é de 128 cavalos de potência, turbo, câmbio automático de 6 velocidades É um motor excelente, tem um grande desempenho na estrada, na cidade, é um motor bem espertinho aí, chega a ser um ponto positivo que eu gosto bastante Agora, galera, a questão do ponto negativo é os barulhos desse carro, tá? O que eu quero dizer pra vocês? A gente sabe que o acabamento da Volkswagen é um acabamento precário, não é aquele acabamento muito bom, né? É um acabamento, ó, plástico duro, plástico duro, só plástico no painel, entendeu? Não tem um soft touch nem nada, né? Então, a gente sabe que esse acabamento futuramente vai trazer mais barulho, vai trazer aí mais alguns pontos negativos no carro durante o tempo, né? Por exemplo, a gente tira ele 0km, de início não tem nenhum barulho, 4.500km, tinha poucos barulhos Só tinha um barulho no porta-malas, que eu vou falar mais sobre esse barulho aqui E aí, assim, a gente não via tantos pontos negativos quanto a isso, né? Porém, eu já fiz vários outros vídeos aqui e o pessoal que também tem o Volkswagen Nivus, galera, fala pra mim alguns barulhos que tá tendo os carros deles e tal E assim, a gente, ao longo do tempo, a gente vai percebendo que tem alguns pontos negativos, outros positivos O Volkswagen Nivus aqui, galera, até 4.500km, nesses 6 meses de uso, que agora tá 8.900km Ele tem alguns barulhos que continua sendo porta-malas e, na minha opinião, às vezes faz um barulhinho aqui no painel na parte da frente Mas não é muito Um seguidor nosso que é inscrito aqui no canal pegou e falou pra mim, já não é um só, tá, galera? Já foram mais de 3, 5 pessoas falaram Que o carro dele com 3.000km, 5.000km já estava fazendo barulho aqui na parte do painel Tá vendo essa parte aqui, black piano? Fazendo barulho já conforme você passava aí no buraco, etc Eu não sinto esse barulho aqui no meu, tá, galera? Esse barulho ainda não tá chegando igual o pessoal tá falando Às vezes, muito raramente, faz um barulhinho aí, mas não é muita coisa, certo? Então, o que eu quero dizer? Talvez esse barulho, galera, que às vezes a pessoa já tá sentindo aqui, etc Depende muito do local que a pessoa tá utilizando o carro, tá? Porque, pelo que eu vi, alguns inscritos com um carro com 3.000km já estavam fazendo barulho no painel, certo? E o meu tá com 8.900km e não tá fazendo muito barulho Por que, galera? Ó, a gente usa basicamente o carro somente na cidade, não tem muito buraco, alguns buracos aí Mas a gente não fica passando muito em buraco Estrada de terra, muito raro, tá, galera? A gente foi só uma vez ou duas vezes no sítio e pega muito pouco estrada de terra, né? E aí, não há asfalto Então, a gente não fica forçando muito o carro, digamos assim Agora, vamos supor que você tem ele com 3.000km já tá fazendo esse barulho Pode ser também que seja o local que você tá dirigindo Às vezes você dirige num lugar muito esburacado e tal, muito buraco Aí, começa a prejudicar um pouco mais, né? Tem que ver Depende também do local que você dirige, a procedência, como que você tá cuidando desse carro Esse aqui, galera, um barulho que tá incomodando demais Eu, é o barulho do porta-malas Esse barulho eu não consegui resolver Eu já fiz alguns vídeos falando o que você deve fazer pra resolver Se você quiser ver mais, eu vou deixar o link aqui na descrição Mas é o seguinte, uma das coisas que a gente tinha que fazer era regular o porta-malas Que a gente regula facinho Ou então fechar ele com mais força Eu fiz isso daí, galera, e ainda continua fazendo barulho, tá? E é um barulho chato Porque você vai lá, abre o porta-malas, fechou o porta-malas Aí depois, você tá andando aí na cidade Você passa aí num lugarzinho, um buraquinho ou outro, qualquer assim Digamos assim Qualquer desnível, você escuta o barulho do porta-malas Isso aí incomoda É um barulho chato Isso daí é um ponto realmente negativo do Volkswagen Nivus Que a Volkswagen precisa melhorar, né? Aí no 2024 ou então daqui pra frente Ela pegar e ver já começar a resolver esse barulhinho Que incomoda pra caramba aí na hora de dirigir, etc Parte da frente até agora, 8.900 km O nosso, galera, não tá fazendo muito barulho Se faz, é muito pequeno e raramente, tá, galera? Então, essa parte aqui, por enquanto, não tá tendo O ponto aqui desse vídeo, galera, é falar o seguinte Hoje, com 8.900 km, ele tá desse jeito Daqui aí, 10.000 km, por exemplo Ele com 18.000 km Ou então ele com 15.000 km Eu vou vir aqui e vou fazer outro vídeo Porque esse aqui, a gente vai utilizar aí mais ou menos, galera Até uns 30.000 km Por quê? Porque a gente gostou bastante do carro mesmo, entendeu? Então, até lá, galera Até eu vender esse carro aqui Eu vou ficar fazendo o vídeo todos os dias dele Mostrando os pontos negativos, positivos Dando bastante dicas sobre ele, tá? Então, já se inscreva no canal aí Se você quiser acompanhar mais vídeos sobre esse carro Vou deixar o link aqui na descrição E você confere lá também Mas é o seguinte Então, 8.900 km É um carro que ainda tá sendo bacana É lógico, acabamento dele Precário, somente plástico Podia ser soft touch Pra melhorar um pouco aí, né? O acabamento Pra melhorar a estrutura do veículo Pra você dirigir, etc Mas, infelizmente, a Volkswagen ainda peca nisso Outras montadoras também Não é somente a Volkswagen, né, pessoal? Mas, se fosse um soft touch Entendeu? Um corinho aqui, etc Talvez iria diminuir os ruídos Aqui, galera Nessa parte aqui Eu já fiz um vídeo Por exemplo Se eu apertar aqui, ó A gente escuta um barulhinho ou outro Somente se eu apertar Agora, os inscritos aqui do canal Estão falando que escutam Quando passam num buraco Aí, por enquanto Eu não tô escutando, tá? Esse daí eu não consegui Já tentei, assim Passar em buraco Pra tentar escutar E não escuto Se escutar É muito, muito raramente mesmo Certo? Então, por enquanto 8.900 km O único barulho Que tá me incomodando mesmo É o do porta-malas, tá? Que é um barulho bem chato Que eu acho É um ponto negativo Sim, tá? Agora, outros pontos, galera Além de barulho, né? Ele tá com 8.900 km Daqui a pouquinho aí 1.100 km Eu vou ter que fazer a primeira revisão Desse carro aqui Certo? E não vejo mais ponto negativo Tá? O resto, galera É a tecnologia dele Ponto positivo Motor dele também bacana O consumo dele Não é um carro gastão O que eu gosto desse carro aqui Por ele ser automático 6 velocidades 128 cavalos de potência É um carrinho que se acelera Olha, ele já reduz Legal A troca de marcha aí É rápida Não é uma troca de marcha Que você sente Que dá aqueles trancos É bem gostoso É bem sensacional mesmo Você dirigir esse carro Ele é bem assim Digamos assim Tecnológico E gostoso pra dirigir Ele tem aqui Volante multifuncional Direção elétrica Câmbio borboleta Ele tem o controle De cruzeiro adaptativo Ele dirige sozinho Digamos assim Ele freia e acelera sozinho Então isso daí São pontos positivos Que agrega valor no carro Que às vezes Acaba compensando É lógico, pessoal A gente compra um carro De 140 mil reais Hoje que ele tá gerando Em torno desse valor A gente não quer um carro Que tipo 5 mil quilômetros Já começa a apresentar barulhos É chato isso aí É uma coisa bem ruim Mas se a gente for ver aí, galera Todos os outros pontos positivos Que esse carro nos traz Acaba compensando, tá? Ele tem até um custo-benefício bacana Pra você ter esse carro aí Pra você ter um carro aí Do ano, digamos assim E bem tecnológico Que dirige Que acelera A freia sozinho Ele tem detector de fadiga Alerta de colisão Então isso daí Que é interessante Ele tem uma tecnologia legal Sim, tem essa multimídia bacana É um carro bem bonito Eu acho que a Volkswagen Pode melhorar daqui a um tempo Por exemplo As novas unidades Que estão sendo fabricadas E tal Tentar ver o que pode melhorar A questão do barulho Do porta-malas Aqui na frente Ela poderia aí Tentar investir No soft touch e tal Porém as montadoras Querem cada vez mais Reduzir os custos Mas esse carro aqui Eu, na minha opinião Gosto demais Ele tá aí com 8.900 km E assim Agrega bastante valor Pra gente, tá pessoal? A gente gosta muito do carro Ele é gostoso Ele é um carro bonito Entendeu? O estilo coupé dele aí Pra você dirigir na cidade Ele não é um carro tão grande Pra você fazer uma baliza Estacionar ele Então isso daí Vai deixando cada vez mais A gente feliz com o carro Lógico Daqui a pouquinho Pode ser que ele venha Apresentar algum barulho Eu vou fazer o vídeo Lógico Quando tiver um barulho Desse carro aqui Que eu encontrar Igual do porta-malas Eu já vou fazer Mas se você tá pensando Em comprar um Volkswagen Nivus Pessoal Eu acho que seria interessante Você fazer um test drive Experimentar o carro Mas assim Você não vai se arrepender não Algumas pessoas Só tipo uma Ou duas pessoas Que já comentaram Aqui nos vídeos Pessoal Se arrependeu De ter comprado esse carro O resto Todos estão adorando Lógico Reclama aí do acabamento Às vezes um pouquinho Um barulhinho ali e tal Mas não é aquela coisa Ao extremo Que vai ser aquele Grande arrependimento É um carro bom Que vai satisfazer demais Você Entendeu Você e sua família Tem os pontos negativos Por exemplo Espaço interno traseiro É um carro que não tem Espaço interno traseiro Entendeu Mas é um carro legal Eu acho interessante E em breve galera Quando ele tiver aí Com 15 mil quilômetros Mais ou menos Eu vou chegar aqui no canal Vou fazer mais um vídeo Vou falar um pouco mais sobre ele Vou sempre mantendo vocês Informados aqui Sobre esse carro Beleza Então pessoal Esse foi o vídeo Mostrando os pontos Positivos e negativos Do Volkswagen Nibus Com 8.900 quilômetros Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Para ajudar o nosso crescimento Que é muito importante para mim E se você está pensando Em comprar um carro Agora futuramente Eu vou deixar aqui Os nossos parceiros Olho no carro Com o cupom Você tem 10% de desconto Você tem 10% de desconto Para fazer a consulta inteira Do histórico do veículo Que você está querendo comprar Saber se tem passagem Para o leilão Debitos Multas Com o cupom Bonani10 Você tem 10% de desconto Valeu galera E até a próxima E até a próxima